Este é o quarto do hotel onde ficamos. Um serviço bem à chinesa, quase incompreensível. A televisão e a rádio deixaram de funcionar ao segundo dia. Mas enfim, lá se foram fazendo as coisas. Atrasaram-nos a viagem até um pouquinho. A Ana está preocupadíssima. Acabou-te fazer um jogo de brilhar. Conseguiu acertar em algumas bolas. As pessoas não fazem a ideia da diferença que faz. Estar a 100 quilómetros do Maduro ou a 16 mil quilómetros dela. Estar a 100 quilómetros dela. Estar a 100 quilómetros do Sahaja Vaethen. Estar a 100 quilómetros do Addoa. Estar a 100 quilómetros do país. Obrigado.